Estava em alto mar Estava no bar, nós não sabemos o que fazer O barco açoitado, esperando o pior acontecer Mas na quarta vigília da noite, algo aconteceu Tinha alguém andando sobre as águas e nos surpreendeu Nós gritamos, é um fantasma, e ele respondeu Não teme, eu sou Jesus, o Filho de Deus Ele chegou e acalmou a tempestade Ele chegou e o vento teve que parar Trouxe alegria e uma grande bonança Sinta a tua presença aqui Ele já chegou Ele já chegou Pra curar, renovar e abençoar você Acalmar o ventaval e te socorrer Abrir a porta e mostrar pra ti uma saída A vitória já é certa e abençoar garantida Ele chegou em suas mãos, em todo poder Caminhando na igreja Jeová de Rê Está tocando, restaurando cada coração Ele chegou e está aqui Pois aqui neste lugar Algo vai acontecer Tem alguém vindo do céu Para te socorrer Não é sonho nem imaginação O que estou vendo é real Tem presente na mão do varão Pra quem o adorar Ele chegou E acalmou a tempestade Ele chegou E acalmou a tempestade E acalmou o vento teve que parar Abrir a porta e mostrar pra ti uma saída A vitória já é certa e abençoar garantida Ele chegou em suas mãos, em todo poder Caminhando na igreja Jeová de Rê Está tocando, restaurando cada coração Ele chegou e está aqui Adore a Ele Adore 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 a Ele Adore 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 a Ele Ele chegou pra curar, renovar e abençoar você Acalmar o vento a mão e te socorrer Abrir a porta e mostrar pra ti uma saída A vitória já é certa e a missão garantida Ele chegou em suas mãos, tem todo o poder Caminhando na igreja, chama o Jirei Está tocando, restaurando cada coração Ele chegou e está aqui Adore a Ele Adore 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 a Ele Adore Adore a Ele